E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E esse jogo aqui, pessoal, é só para os mitos, é só para os décadas de 90 e 2000, aqueles... E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E esse é o RetroGames BR 3.0. E esse, pessoal, esse jogo aqui é dos mitos, é do pessoal, década de 90 a 2000 ali, no máximo, no Limear. Quem lembra dessa galerinha aí? Desaparecida há muito tempo da Warner, os Animaniacs. Eles eram personagens loucos, que faziam várias interações com o multiverso da Warner Bros. Nunca mais vou falar realmente dos Animaniacs, não sei se caíram no esquecimento, qual foi, mas eu gostava muito. E tinha animaçãozinha, tinha o Pink e o Cérebro, entre outros. Vamos conferir o que a gente consegue fazer nesse clássico absoluto do Mega Drive, certo? Nós jogamos com os três irmãos, e cada um tinha uma habilidade, né? A gente tem que trocar de um para o outro, ó. A menininha, ela manda um beijinho. O grande, ele bate isso aqui, ele é forte, ele empurra. O do meio, o marretaço. Então, tinha vários segredos e coisas escondidas nesse jogo. Eu realmente não me lembro, faz muito, olha, eu tinha o cartucho. Eu tinha o cartucho. Ó, tá vendo que ele aqui não faz nada? Se eu trocar, o Dodge também não faz nada. Se eu trocar para o grande, ó, ele empurra. Então, a gente, é um jogo, a gente tem que ir trocando os personagens e vendo o que a gente consegue fazer com cada um. Ó, esse aqui, a gente nem interage com esse personagem. Lá tem o psiquiatra, todos eles eram personagens do desenho da Animaniacs. Aqui é mais uma demonstração, ó, do que a gente pode fazer com cada personagem para habilitar aqui o poderzinho dele e ter um fundamento. E aqui, mais uma vez, passe o Word, pessoal. Para quem não é da geração Memory Card, de salvar na nuvem, passe o Word. Anota, passa de fase, anota o password e vai. Vamos começar, vamos pelo primeiro estúdio, né? Vamos por ordem, estúdio 1. Do Indiana Jones, rapaz. The Adventure of Dirty Rugged Out. Tem que achar o chapéu dele. Dirty Rugged Out é o... É o Indiana Jones, né? Ó, tem muitas referências e coisas que acontecem no jogo que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu me orientar aqui nos botão. Eu não lembro a questão de dano. O que que dá dano na gente ou não. Cara, essa... Eu não sei se é audível para vocês, mas a trilha, essa aqui é sensacional. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! Aí! Viu lá, tem... Tudo tem sua hora, seu lugar. Cara, esse jogo é muito bem feito, é muito bem elaborado. A trilha sonora, a ideia de jogar com três personagens, então assim, ó... É muito show. Quem... Quem... Quem teve oportunidade de jogar isso aqui no Mega Drive, como eu, fica feliz em ver ele de novo. Se você nunca teve oportunidade, recomendo para você procurar jogar, ou... Vocês que são fãs de cartucho e tudo mais, ó... Uma caçadinha gamer aqui, dá para... Dá para buscar isso aqui, rapaz. É muito legal. Aqui, ó. Vamos para a nossa Dodge. Olha aí, viu? Mas esse efeito passa, ó, pessoal. Vocês vão ver. Ele volta depois. Deixa eu ver. Não sei se ele volta só quando a gente sai. Mas daí a gente perde o efeito ali, ó. Voltou. Então a gente tem que fazer tudo na hora certa. Aqui tem que cuidar, ó, para não cair. Se a gente quer nos espinhos... Ai, ai, ai. A gente toma dano. Ah! Eu não sei como é que é a questão de vida. Acho que é um dano... Ele grita, no outro dano ele morre. Então vamos lá. Não, eu tenho que fazer essa parte. Tem que acertar o beijinho também. Aí. Bora lá. Eu não lembro o nome dos Animaniacs. Vou ficar devendo para vocês ali. E aí. Bora, 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 bora. Beleza. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Porque, como eu sempre falo nos vídeos, eu gravo aqui na escola, então o povo gosta de se manifestar eventualmente. Aí, vamos lá. Tirinho de canhão. Um, eu acho que é a Dot e o Iago, ou algo, alguma coisa assim. Se eu pegar a Dot, a Dot é menorzinha. De repente, se ela ficar no... Se ela ficar na frente ali, eles não se abaixam, né? Não, nenhum deles tem salto duplo também. Então, vamos cuidar. Eu sei que eu não consigo passar por baixo, por cima, quer dizer. Ai. Aí. Ah, consegui. Susto. Beleza. Ai, rapaz, fase de pular do barquinho. Eu tenho que ficar de olho no jacaré. Ah, eu ia pegando as estrelinhas, mas não deu certo, né? Para variar. Não sei se as piranhas têm o mesmo efeito que o jacaré. Como é que é? Não. Será que é agora? Ah, meu Deus. Achei que eu morrei também que deu tempo. Cara, esse joguinho é muito legal. Quem tiver. Ah, essa guardinha. Sai pra lá, guardinha. Olha a cara da Dot. Ela tá com dor. A gente vê a vidinha deles pela cara deles. Eu não sei o que eu faço para ganhar. Para recuperar a vida. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, droga, cara. Tinha que cair no moedor de carne. Beleza. Agora eu já sei que se eu for no cantinho, não for olhudo, por estrelinhas eu ganho, eu consigo sair. se eu cair nesse aqui, ó. Aí. Ah, será que eu tenho que dar uma marretada? Agora eu tenho que voltar, eu acho. Eita pomba. Agora lascou. Ah, agora eu provavelmente vou ter que voltar, que é o inverso. Então agora eu vou ter que cair. Aí, 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 aí. Boa. Tem que botar a tela em cima. ali. Ah, meu Deus. Já que já estamos aqui, né? Vamos pegar a última estrelinha. Essa porta estava fechada antes, né? Olha ali, rapaz. Conseguimos fazer todos os saltos sem cair. Quem diria? Ah, isso aqui é um probleminha. Isso aqui tem... É um desastre. Isso aqui vai ser um desastre. Sai daí, seu guardinha. Eles são bonzinhos. Game over. Continua assim. Ah, droga. Volta com tudo. Cenário 1. Bom, mas olha só, pessoal. Quem não conhecia... Animaniacs. Provavelmente muita gente nunca nem ouviu falar desses personagens. Quem é mais novinho aí, quem se acha os notelinhas de hoje em dia, não conhecem os Animaniacs. Cara, os Animaniacs eram muito legais. O Pink e o Cérebro, provavelmente vocês já conhecem. Eles faziam parte das animações do Animaniacs. E ele fazia crossovers com outras animações. Tinha personagens da Warner, de filmes e tudo mais. Tem velocidade máxima. Com o Keanu Reeves, já aparecia a Sandra Bullock, entre outras celebridades. Muita gente era fã dessa animação. Era muito legal. E cada um tinha o seu charminho, né? Vamos dizer assim. É muito legal. Recomendo. Quem não lembra ou quem não conhece... Aí, Animaniacs. A Dot tomou um daninho, não precisava ter tomado, né? Mas tudo bem. Vamos cuidar aqui o Jaquelesinho, né? Ah! Falei na mesma parte. Tá bom. Vamos pegar aqui o... Acho que é o Agu, o Iago. Eu nunca lembro como é que é o nome desse. Acho que agora eu fiquei com a vidinha melhorzinha, né? Aí, show de bola. Aqui vai vir o Guardinha. Eu tenho que dar um jeito de desviar por cima dele. Mas não consegui. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Tem o jeito certo, né? Tem o jeito certo, tem o jeito que eu faço. Aí, vamos pegar... Algumas estrelinhas. Eu tenho tempo aqui pra pegar e tenho botão pra apertar. Então, vamos na primeira parte, que é o botão. Quer dizer que é o tempo, né? Depois vamos pro botão. Ah! 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 Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir de novo e ir naquela portinha. Cuidado, rapaz, pra não dar dano. Vamos ver se eu consigo fazer de novo esse caminho sem... Sem me lascar todo. Aí, boa! Aí, o ritmo tá bom. Não errei nenhum salto, rapaz. Que negócio estranho. Tá, agora é o trenzinho. Trenzinho nós temos que cuidar. Tem que ser antes... Ah, eu adoro. Ah, ali eu não podia ter batido. Ainda bem. Ah, eu viajei. Ah, eu tenho que cuidar que tem partes que eu não posso descer, né, tchau? Não! Aperta o negócio errado. É, minha última chance. Que perna, você é um burro. Você merece morango. Vamos lá. Não acredito que eu pulo pra pegar a balda, eu morri do Game Over de novo. Vai acabar meu tempo. Bom, pessoal. Esse aqui, com muita satisfação, eu joguei o Animaniacs do Mega Drive, pessoal. Vou botar aqui que continue. Não. Porque se eventualmente eu for jogar de novo, eu vou pra próximo cenário, certo? Realmente espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção. Recomendo demais esse jogo. Esse sim é um dos poucos que talvez eu possa trazer de novo em algum outro cenário, certo? Se inscreva no canal Braseiro, se inscreva no RetroGames BR 3.0, se inscreva no Alvostarão BR 3.0, se inscreva no Turbina e seus vídeos e demais canais parceiros. Já falei demais, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho